Vamos falar das ações policiais realizadas aqui na região. Um homem que estava foragido da justiça, ele foi preso por meio da Operação Ataúde. A prisão foi realizada na zona rural de Sarduá. É a Alessandra Garcia quem chega com detalhes pra gente dessa operação. Operação Ataúde! Ô Alessandra, você tem informação, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Pra você, boa tarde a todos. Ô Nico, a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é o grupo que está à frente dessa operação, Operação Ataúde, que é feita em várias etapas, né? E dessa vez o foco foi ali na região de Sarduá, especificamente na zona rural daquela cidade. Um homem de 38 anos, foragido da justiça, ele foi preso. Foi preso lá naquela região e, de acordo com a polícia, ele faria parte de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas aqui na região de Governador Valadares. A prisão desse homem foi feita com o apoio da Polícia Militar, das equipes de Goiânia e também aqui de Governador Valadares. Revolver, munições e também dinheiro foram apreendidos e encaminhados à delegacia, assim como esse homem preso. Nico, eu volto no estúdio com você. Obrigado, Alessandro, a gente está acompanhando as imagens. Deixa aí, diretor, as imagens. Isso foi na zona rural, porque às vezes a pessoa fica pensando, né? Ah, é, vou te calmar, vou esconder na zona rural porque ninguém vai me achar. Como não acha? Como não acha? Como não acha?